E aí meus amigos do canal, fazendo um videozinho aqui hoje, bem rapidinho aí, eu tô falando aí sobre uns pintinhos que eu adquiri na agropecuária, eu tô fazendo aí um teste aí pra ver se vai compensar com o preço que tá hoje a ração, pra tá criando eles em casa. É, vou tá mostrando pra vocês aqui, como é que ele está depois de 30 dias, né? Aí, sempre vou tá postando um video aí, do passo a passo aí, pra ver se vai compensar aí. Vou tá falando também sobre o valor que eu já gastei com eles até agora, e pra fazer também tudo aqui, ó. Aqui tem uma tela aqui, ó, esse pé de chuchu que eu deixei. Ele, eu tinha cortado, mas ele brotou, né? Não quiser tornar arrancar não, porque tá muito bonito, às vezes ele dá um chuchu, né? Mas eu vou tá virando aqui, mostrando pra vocês aí os pintinhos aí. Então, pessoal, eu fiz aqui, eu comprei aqui essa tela, né? Fiz esse pequeno galinheiro aqui. E, dia 6, eles fizeram 30 dias. Olha o tamanho que eles estão. Estão bem grandinhos já. Esses pedreiros são clarijosos, né? É aqueles que botam... Aí, ó. Esse aqui é pescoço pelado. Tem três pescoços pelados. São seis... Seis crijó. Aí, ó. Estão bem desenvolvidos, né? Dá pra ver aí. Estão bem espertos. Nenhum adoeceu, não tive nenhuma perca. E... Até o momento eu gastei... Pra deixar eles assim... Eu gastei... Cento e sete reais. Cento e vinte reais, né? Na realidade. Pra eles estarem nesse tamanho que estão aí agora. É... Mas foi com tudo, né? Foi a vazia de água, a tela... A ração... E o preço deles se juntam também. Então... É... Eu creio que se eu fosse vendê-los... É... Do tamanho que estão aí agora... Eu acho que venderia com uns... Uns quinze reais fácil, né? É... Com trinta dias... Uns quinze reais eu venderia cada um. Mas... É... Cobriria pelo menos o custo, né? Que... Que eu já tive com eles, mas... É isso aí, né? Eu vou estar mostrando aí o passo a passo aí, né? É... Espero que vocês que... Estão querendo aí criar e tenha... Ajudado vocês aí a tomar uma decisão aí. Como eu tinha dito, é... Eu comprei aqui essa vasilha... A tela... Comprei os pintinhos... Né? Os pintinhos aí... E... E a ração até hoje, né? O tratado deles até hoje. É... A gente gosta muito de estar mexendo com esses bichos, né gente? Que... É bom, né? Você distrai a cabeça. Então esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa o like aí. Se inscreva. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Tchau.